E aí, pessoal! Samaritano aqui para trazer mais um vídeo de Deus para vocês e eu estou ainda com esta conta começando do zero, que é para mostrar para vocês todo o progresso que eu estiver tendo para ajudar você que está iniciando o jogo. Você que está recém começando, aproveitando esse evento de aniversário ou já que você começou depois, mas ainda assim essas dicas servem para você, beleza? Bom, o que está acontecendo aqui? Essa fase do 3.10 é importante passar na campanha porque ela vai começar a me liberar um código, que é bastante importante, principalmente para mim, que vou estar esperando agora este evento que vai aparecer agora na quinta-feira, esse evento aí que é o de aniversário. E esse evento, cara, vai ter muita coisa boa nele, eu vou receber bastante coisa por simplesmente gastar as minhas coisas. Lembrando que as coisas que eu vou ganhar vão ser justamente gastas somente nos eventos. Boa parte dos recursos que você ganhar nesse jogo, já fica aqui a dica, você guarde ele para gastar nos eventos, beleza? Eventos importantes, não vai gastar em qualquer evento. Bom, agora que eu consegui chegar ali, eu ganho alguns codiguinhos, que daí eu preciso vir aqui para informar os códigos, lembrando que os códigos sempre precisam ser com letras maiúsculas. O primeiro deles é esse aqui, IH777, eu vou ganhar 40 scrolls, 40 pergaminhos. O segundo, que é o que está ativo agora, provavelmente não vai estar ativo para você, tá? É XN, e aí temos o outro, que como eu estou gravando em junho, né? Acho que é junho. Tem esse, que é High June 2022. Esses três códigos vão me dar alguns benefícios, algumas coisinhas boas para ganhar, né? E, bom, como vocês podem ver, boa parte deles está me dando pergaminhos, cara, 61 pergaminhos agora. Só que como esses pergaminhos vão ser usados para o evento, eu não vou gastar nenhum deles agora, tá? Inclusive, já fica aqui, né? Mais uma dica para você, não saia gastando suas coisas tudo agora, tá? Importante que os corações ainda não conseguem nada, né? Eu não vou arrumar isso aqui, não. Infelizmente, ainda não consegui arrumar os cinco amigos necessários para poder estar ganhando aqui, né? Caso você queira entrar nesse servidor aí e querer criar suas contas também, É só você entrar aí, eu estou no último servidor já que foi criado, e você procura por Samaritano Júnior, tá beleza? Uma dica também para você que está começando a jogar aí, você não sabe muito bem o que fazer com esse botão de nível aqui embaixo, você vem e coloca a data do dia seguinte, tá? Isso aqui, cara, vai fazer com que você ganhe as recompensas mais rápido, tá? É, lógico que você pode, muito bem, né? Querer estar colocando a data realmente do seu aniversário, mas se você quiser ganhar as recompensas mais rápidas, você coloca a data de amanhã, né? No dia seguinte. No meu caso, é o mês 6 e o dia 15, tá? Então, daí você coloca e amanhã eu já recebo essas recompensas. Cara, isso aqui vale muito a pena, tipo, não são umas recompensas tão grandiosas assim, mas o pouquinho que a gente vai ganhar já é o suficiente, já dá bastante coisa. Para terminar de completar aqui o capítulo 3, eu preciso ir lá gastar algumas coisinhas nas moedas do desejo, né? Na fonte dos desejos. Aqui é só ir gastando, né? Bota polar cena para não ficar vendo a roletinha rodar. É muito melhor assim. Reivindica, já ganha mais scrolls, mais scrolls ali em cima, porque eu já fiz a invocação heróica. Concluí fase 2 da campanha, já fiz. Lembra que eu falei sobre obter 5 mil de ouro via batalha automática? Quando tiver que completar via batalha automática ou qualquer coisa, você vem aqui no ganhos e coleta os ganhos, tá? O jogo já vai interpretar que você completou aquilo ali, né? Como vocês podem ver, completo ali. E eu não tive que clicar lá em cima. Agora, eu continuo acumulando. E esse acumulamento, acumulação, não sei, vai servir para que toda vez que eu voltar ali, ao invés de eu ficar tendo que coletar, é só eu vir nos ganhos e coletar os ganhos. E aí eu vou ficar sempre tendo esse progresso mais rápido. Conclui até a fase 10 da Torre de Esquecimento. Isso aqui, cara, não é difícil, tá? Principalmente esses primeiros níveis aqui são muito fáceis, muito barbada. Com esse time aqui mesmo, já consigo fazer as coisas. Mas o legal é que aqui, pelo menos, tem o botão de pular batalha. Então você consegue só ir clicando no pular batalha, né? Toda vez que você derrota uma batalha, você derrota, né? Você clica em Próximo e aí você vai para o Próximo. Próximo batalha e vai indo e vai indo. Vejam que com esse time ridículo aqui que eu tenho, ainda assim eu já consigo fazer muita coisa. Então, cara, olha só, provavelmente eu já devo ir para outros 50, por aí. No máximo, no máximo 50, eu acho. 39, não cheguei nem perto. Mas enfim, cara, olha isso, cara, é muito bom. Aí agora eu vou começar a receber algumas coisinhas, né? Porque daqui a pouquinho eu vou receber minha primeira cópia da Garuda. E aí é isso aí que vai ser o foco, tá? Garuda, por enquanto, ela é o herói que eu vou principalmente começar a me focar. Porque eu vou aproveitar que vai ter o evento para poder fazer uma troca de herói, tá? Depois, mais para frente, eu vou começar a focar em outro herói. Que daí vocês vão ver. Vocês vão ir acompanhando tudo e vocês vão entender o que eu estou fazendo. No capítulo 5, que é o que eu estou agora, eu preciso forjar um herói de 5 estrelas no círculo de criação, tá? Isso aqui, o jogo já me entrega todas as coisas necessárias para eu fazer isso, tá? Então é só vir aqui, soltar essas coisas, soltar esses heróizinhos aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que faz isso. Praticamente, você vai, né, para fazer um herói, né, você vai ter que precisar de algumas coisas. Alguns heróis de 3 estrelas e alguns heróis de 4 estrelas. Vai vir aqui no altar da fusão, tá? E você vai vir aqui na floresta, tá? Por que na floresta? Porque são os heróis que o jogo vai te dar. Então você vem aqui na floresta e faz. Um desses 3 aqui, ó. Vocês veem que aparece um pontinho vermelho em cima. Significa que é o que vocês podem fazer, tá? Vocês não vão poder fazer os 3 ao mesmo tempo, tá? Porque é impossível. No momento que você gastar um, você já não vai ter mais para fazer o outro. Eu vou fazer essa daqui, porque, sei lá, tanto faz. Como vocês podem ver, né, eu preciso de 2 cópias do herói que eu quero fazer. Que é, no caso, essa menina aí. 4 cópias de 3 heróis de 3 estrelas. 4 cópias de heróis de 3 estrelas. Tanto faz quem seja, não precisa ser cópias iguais. E, né, 6 cópias de heróis de 4 estrelas. E aí eu só clicar em melhorar e pronto. Evolui um herói, tá? Agora é só coletar as coisas aqui. Tem que comprar mais alguma coisinha no mercado aqui, que eu não sei o que eu vou comprar. Talvez vai ser mais um herói de 3 estrelas. Só para não gastar tanta gema. E aí eu tenho forjar uma peça de equipamento com ferreiro. Isso aqui também é muito barbado. É só vir aqui no ferreiro, tá? O ferreiro, ele fica bem aqui no canto direito, embaixo ali, ó. Clica ali, clica em forjar. E aí você seleciona qualquer coisa aí, tanto faz, tá? Eu já falei aqui várias vezes no canal, né? Mas para vocês aí que estão chegando agora, faça as forjas aqui, tá? Quando você for forjar algum equipamento, faça aqui. Mas não faça todos os equipamentos, né? Tipo, esses aqui, por exemplo, do meio aqui, não prestam, tá? Se você for forjar um equipamento, faça só dos laranjas, tá? Os laranjas de 4 para cima. Esse, esse ou esse. Os outros ali, você vai estar gastando muito ouro para coisas que não vão ser úteis, tá? Ou pior ainda, né? Eu já vejo que tem gente que vem fazer aqui. Fazer esse tipo de forja. Isso aqui é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, tá? Você vai estar gastando muito ouro e muita gema para isso, tá? Não vale a pena, não vale a pena fazer aquilo ali. Porque por mais que você gaste uma só, uma peça só, ainda assim, não compensa, tá? Pela quantidade de coisa que você vai gastar. Você vai coletando e aí agora tem o que... Eu preciso ter 5 amigos. O que eu não tenho, então vai ser um pouco difícil, tá? Mas aí agora eu tenho a próxima, né? Que é a compita invocação heróica 10 vezes. Isso aqui é um meio que sacanagem do jogo, tá? Porque eu vou ter que fazer isso aqui 10 vezes. Sendo que eu tenho que esperar o aniversário, né? É melhor que eu espere o aniversário para fazer isso. Então, eu vou esperar, tá? Hoje, eu estou na quarta-feira, amanhã já é quinta, eu já consigo fazer essas coisas melhor e estar recebendo melhor, tá? Então, caso você esteja começando um jogo onde você precise fazer essas invocações heróicas aqui no círculo de convocação, né? E você sabe que o próximo evento é um evento de invocação heróica, né? Isso você pode ver aqui no evento legal, né? Aqui no canto direito superior e clicar ali no evento preview, tá? Você vê que aqui temos aqui Summon Prizes. Toda vez que aparecer isso aqui, Summon Prizes, Big Prize Hero Lottery, você sabe que isso aqui é evento de invocação, tá? E aí, né? Como eu disse, eu não vou me preocupar em querer coletar agora essas coisas aqui porque eu vou esperar até amanhã. Então, temos aqui, né? Vencer três batalhas na Liga Coroa de Cristal e concluir a fase 3.15 da campanha. Essas coisas todas eu consigo fazer de boas, tá? É só eu vir aqui na campanha e continuar lutando com essa coisa que é meio chatinha de fazer. Mas, né? Eu vou coletar aqui, tá? Porque eu vou meio que parar um pouquinho. Ah, esse aqui eu acho muito legal da empresa que eu lutar. Recusar cruelmente, né? Tipo, mas eu vou recusar cruelmente, sim. Mas, enfim, cara. Acho que era isso. Não tem muito mais o que falar. Infelizmente, essas coisinhas aqui um pouco bloqueiam a gente, né? A gente não vai conseguir ficar coletando tanta coisa. Mas é meio que natural, né? A gente acabar tendo que ficar preso por conta dessas coisinhas. É só você ir fazendo aí e você consegue fazer essas coisas bem de boas, tá? Inclusive, se você estiver empacado aqui nessa questão dos amigos, só entrar aí embaixo no grupo do Discord ou no grupo do WhatsApp que o pessoal vai estar lá te ajudando a ganhar os amigos, né? Vai ter bastante gente lá que você pode estar pedindo dicas, pedindo ajuda e o pessoal é sempre solícito. Então, só chegar lá e estar, né? Sendo também solícito com todo mundo, tá? Não vai ser pão no cu com todo mundo que todo mundo vai te devolver assim. Depois não reclama. Seja legal, tá? Beleza? Bom, acho que era isso, então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir se você gostou e se inscrever se você não for inscrito para não perder nada desse canal, beleza? Forte abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!